A quantidade de motocicletas no Maranhão cresceu e já é maior que a de carros, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Trânsito do Maranhão, o DETRAN. As motos já representam um total de 50,9% dos veículos registrados no estado. Associado a esses números está o aumento das ocorrências de acidentes envolvendo motociclistas. O Observatório do Trânsito do Maranhão constatou que no ano passado foram registrados 13 mil acidentes. Desse total, 700 foram fatais. Em Santa Inês, há cerca de 33 mil veículos emplacados. As motocicletas e motonetas correspondem a 60% desses registros. Nós temos campanhas mensais, temos brevemente chegando a campanha do Maio Amarelo, que é um movimento que visa a diminuição desses índices de acidentes, mas temos que falar que aqui na nossa região, o alto índice de acidentes envolvendo motocicletas, envolvendo jovens de 13 a 23 anos, é muito alto. Ou seja, jovens nessa faixa etária, conduzindo motocicletas, muitos deles, sem a devida habilitação, se envolvem mais em acidentes. O chefe da nona Seretran em Santa Inês, Gilson Ximenes, explica o que gerou esse aumento de motocicletas nas ruas. Por ser um veículo de menor valor, de melhor mobilidade dentro da cidade, tem havido esse aumento não só no estado, como aqui na nossa região. De acordo com os dados divulgados pela Guarda Municipal de Santa Inês, as duas infrações mais frequentes registradas em 2018 foram conduzir motocicleta transportando passageiros sem capacete e conduzir motocicleta sem utilizar o capacete. Infrações que ainda são frequentes. Nós temos visto aqui na nossa cidade que está havendo um hábito das pessoas não utilizar o capacete. Temos que relembrar que o uso do capacete é obrigatório, é cobrado pelo Código de Trânsito Brasileiro e ele, principalmente, salva vidas. O objetivo do capacete é salvar a vida da pessoa que está muito exposta, mais do que no carro, na ocorrência de um acidente.